A Avenida Orfeu Manente, que leva até o aterro municipal na zona leste da cidade, passa por um problema sério, o descarte irregular de lixo pela população, que não respeita as placas de advertência e joga na calçada todo tipo de material. A Secretaria de Serviços Públicos adverte que a fiscalização será intensificada e multas pesadas serão aplicadas a quem for pego fazendo esse descarte. A questão da Orfeu Manente aí é o pessoal que não colabora aqui, principalmente nessa área aqui do bairro Tiradentes, a gente manda limpar e eles mesmos colocam ali, né? Então vai um alerta pessoal do parque Tiradentes que a fiscalização vai passar constantemente ali, vamos limpar e vão ser multados, se pegar ali vai ser multados a partir de agora, porque existem placas ali, o caminhão de resíduos passa terça, quinta e sábado e eles acordam muito tarde e vão jogar ali e depois ficam reclamando, né? Liga no rádio, coloca no Facebook, aí acarreta todo esse problema para a gente aí, principalmente a reclamação com o nosso secretário e a nossa secretaria, que fala que a gente não limpa e isso, aquilo, outro. Então isso aí vai um alerta para todo mundo, a fiscalização vai continuar, vai começar de agora para sempre, pegar pesado e eles mesmos é que tem que se conscientizar. Nós vamos estar rodando juntamente com a fiscalização aí para poder fazer um trabalho melhor, para que isso aí não possa estar se repetindo. Isso aí vai um alerta para todos os moradores entre bairro Tiradentes, José Almeida também naquela área ali também, o pessoal costuma jogar em cima do canteiro e existe placas ali, eles não respeitam, principalmente em túlios também que eles jogam, as máquinas recolhem e eles continuam fazendo esse mesmo trabalho. Então o pessoal aí, vamos se conscientizar, vamos deixar a nossa região leste limpa e bonita, para que o trabalho possa continuar bem feito. Tchau. 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 Tchau.